Estamos de volta com Cidade 90, deixa eu mostrar pra vocês o que acontece nos bastidores aqui nesse momento que a loteria tá no ar, quebrando aqui um pouquinho o protocolo, olha essa dupla aqui ó Ela tá me gravando aqui nos stories, é Valdo Costa aqui, isso é o cantinho da gente aqui da bagunça ao lado do estúdio, entre o Cidade 90 e o balanço geral Essa dupla fica aqui desse jeito, pega o microfone Lucina Vou mostrar uma coisa que ele escondeu aqui Não mostra o Pinto não, rapaz O Pinto engoliu o gafanhoto, ele não pode O Pinto engoliu o gafanhoto, tá de bucho cheio, não pode se mexer não Pinto como gafanhoto, estraçalha gafanhoto Menino, põe o cuida no programa, eu entro já pra mandar beijo Daqui a pouco, vem mandar beijo aqui, se a gente aí, você é Valdo Costa pra gente interagir Enquanto ele se abre